Olá, pessoas lindas do meu coração, aqui é o Túlio e estamos de volta, galera, com Disney Dreamlight Valley no canal. Episódio passado a gente continuou a pegar os equipamentos necessários que o Merlin pediu, inclusive ele tá todo saltitante ali. O Mico tá ali também. Gente, os esquilinhos... Galera, começou a chover do nada. Eu deixei o jogo aberto sem querer por um tempinho e começou a chover. E aparentemente ninguém liga, né? Olha só, tá todo mundo cantando e dançando na chuva, tranquilinho, né, Merlin? Nossa, o Merlin tá dormindo, coitado. Gente, eu vou tirar uma selfie minha e... Ah, o Merlin acordou. Droga. Droga, ok, ele foi embora. Merlin, não me perdoe, meu amor. Gente, falta só a vara de pescar que a gente tem que encontrar o pateta e eu espero que a chuva não... Tem uma coisa piscando lá longe. A chuva não afete nada. Se vocês estão curtindo, não esqueçam de deixar o like, é muito importante pra mim, é importante pra avaliação do vídeo. Deixa eu coletar um negócio aqui. Só terminar de dar uma limpada, galera. Nessas vinhas horrorosas. Aqui, beleza. Nosso jacarezinho de doce bem bonitinho, brilhando, gente. Ele é tão visível por conta desses brilhos. Opa! Deixa eu coletar aqui. Foraging. Beleza. É de plantar orégano, galera. Eu tô amando essa nossa colheita de orégano. Ô, tio Patinhas, acho que você não tem nada pra falar comigo, né? Ah, aí a gente precisa da picareta pra liberar o caminho aqui, ó, galera. Ai, que bonitinho o jacareno seguindo. Pofo. Eu já tô cansado. Tem um coelhinho. Oi, coelho. O que você quer, coelho? O que você quer? Você... Oi. Pera aí, meu neném. Eu só terminar de pegar as coisas aqui? Essa música, vibes. Ô, coelhinho. A gente foi. Nossa, e esse é um negócio místico. Eu consigo falar com você? Não con... Perdão. Não consigo. Ah, você tá mostrando uma página? Ó, o Merlin. Ai, vem logo aqui. A gente precisa conversar. Que isso, Merlin? Pera aí. Gente, o Merlin, ele gosta muito de conversar nesse jogo, gente. Mais um fragmento de folha. Ok. Uma folha esquisita. Um balzinho. Ah, esse aqui já é a vendinha do pateta, né? Mas cadê o pateta? Moedões, moedões. Beleza. Opa, eu agarrado aqui. Eu esque... Deixa eu tirar essas linhas, né, gente? Eu só desviando delas. Eu esqueço que é só apertar. É porque eu tô cansado, né? O que que tem pra comer? Não tem nada pra comer. Eu poderia cozinhar, né? Eu poderia cozinhar, na verdade. Deixa eu entrar aqui. Como lidar com a exaustão? O meio ficar dentro da sua casa vai recuperar a sua energia. Ah, tá. Beleza. Eu não consigo... Nossa, eu precisei entrar dentro de casa, né? Porque eu não tenho nada. Não tem nenhuma arvorezinha aqui pra eu pegar umas frutinhas, gente? Só pra quebrar o meu galho agora? Deixa eu ver se... Aqui, ó. Deixa eu pegar. Aê. Eu achei que o jogo ia falar que eu tava cansado. Opa. Opa. Negócio de tempo. Beleza. Foi tudo? Peguei tudo? O negócio apareceu? Ué, o negócio apareceu? Eita, que bug louco. Vocês viram? O que o negócio apareceu antes da música terminar? Ok, mas eu peguei bastante coisas. Mais um moedão? Pera aí. Eu tô exausto. Deixa eu comer 11 morangos. Beleza. Perfeito. Perfeito. Limpar essa área aqui, galera. Pelo menos dá pra fazer rapidão, né? Assim, defina rapidão, né, Túlio? Mas se a gente ficar clicando... Bem louco, ó. Você tira com mais agilidade. Vou fazer o negócio. Perfeito. O brilho do jacarezinho. Muito bonitinho. Muito bonitinho. Eu acho que essa aqui é a casa do Bateta, né, gente? Deixa eu só... Nossa, é tanta coisa pra fazer. Ai, meu Deus. É difícil manter o foco, né? Cavar o buraco aqui. E tampar ele. Beleza. Gente, olha os carvão que brilha, né? Os carvões que... Ah, eu já... Entrei. Entrei, nem precisei. Meu Deus. Olha o jeito que o Bateta tá me esperando. Que bonitinho. Bateta, eu acho que eu consegui sua mobília. Eu acho que eu tenho sua mobília, meu amor. E sua geladeira tá piscando. Tá, vamos conversar com ele? Oi, meu amor. Se você precisar de qualquer coisa no negócio, venha falar comigo. Eu achei uma fragmento de memória. Nem vi onde. A musiquinha. Hey, dear. Gosh, é alguém novo? Diga. Você... Você não é um estranho ou assustador, é? Ou você... É só apenas um amigo que eu não conheci ainda, certo? Claro que eu sou um amigo. Eu acho que eu consigo ser um pouco assustador. Eu estou aqui pra ajudar. Você tá bem? Eu acho que eu consigo ser um pouco assustador. Ah, você não parece me assustar comparado ao vale, desde que ele ficou escuro. Ok. A musiquinha. Ah, e os... As vinhas assustadoras entraram. Pareceu mais um pesadelo do que um sonho. Veja, eu estou aqui sozinho por mais tempo do que eu consigo lembrar. Mas agora você está aqui. Que bonitinho. Tá, a gente vai ser bons amigos. Eu sei. Ah, oh, if that ain't too far... Ah, 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 ah. É assim a risada do Pateta? Ah, ah, ah. É, se eu não estiver me precipitando muito. Não, Pateta, tá de boa. Ah, tem um tanto que eu quero te mostrar. É stall, gente. Eu acho que é mercadinho mesmo, tá? A gente precisa limpar ele. E aí a gente pode pescar, porque eu... A gente não consegue pescar ainda, porque eu preciso achar minha vara de pescar. Da sorte. Calma aí, Pateta. A gente consegue fazer isso tudo. Vamos começar com achar sua vara de pescar da sorte. Oh, boy! Eu estava esperando que você iria falar isso. Eu estava procurando ela por muito tempo. Vamos embora. Ela deve estar perto de uma das pocinhas, né? Um dos laguinhos. See you later. See you later. Ah, expedição de pesca. Deixa eu ver essa geladeira aqui, Pateta. Um livro de receitas. E... Opa, peraí. Eu consigo sentar aqui? Que bonitinho. Gente, eu achei os móveis nesse jogo tão fofos, porque eles são minúsculos. Comparados ao avatar, que é o humano. A bota do Wally! Que fofa! Não, Pateta. Sai daí. Eu quero ver a bota do Wally. Vaza daí. Vaza. A bota do Wally. Que gracinha, cara! Eu quero isso no nosso quartinho, gente. Na nossa casinha. Nossa, muito fofo. Ô, Pateta. Será que eu consigo tirar uma selfie com ele? É louco pra tirar selfie com os personagens, né, gente? Oi, Pateta. Que bonitinho. Ok, beleza. Eu espero que essa música não tenha direito autoral, né? Opa, um saquinho de roupa. Tá, deixa eu dar uma... Opa! Deixa eu dar uma olhada no meu inventário aqui. Vamos abrir livro de receita. Sopa de peixe? Que nojo. Perdão, gente. Precisa de... Leite? Ok. E a roupa? Hi, hi, hi. Ok, um óculos vermelho feio. Beleza. Tranquilinho, Pateta. Eu acho que no começo do jogo a gente vai pegar uns itens feios mesmo, né? Acho que os melhores itens estão, tipo, locados nas progressões mais pra frente, né? Oi, Pateta. Tudo bom? Não, eu tô amando que a gente tá na chuva como se nada estivesse acontecendo, né? Deixa eu procurar sua vara de pescar, meu querido. Onde será que ela pode estar? Deixa eu... É aquilo ali? Ah, é literalmente isso aqui, ó. Eu tava olhando pra cá, ó. O que que é isso aqui? Esse lanchão. É a lancheirinha do... Battery Large? Better Large? By and Large. By and Large, gente. Que é a... Empresa de baterias, de tecnologia, que aparece em Wall-E, Toy Story e vários outros filmes da Pixar. Muito legal, cara. Pronto, Pateta. Achei. Toma aqui, ó. Sua vara de pesca. Ah, sim. Toma aí. Ah, eu acho que você achou minha vara de pesca da sorte. Eu acho que eu achei sua vara de pesca da sorte, Pateta. Ah, só tem um probleminha. Parece que ela tá quebrada. Quebrada. A cordinha não tá funcionando. Menos uma. Ok. Obrigado, Tui Tui. Aqui, deixa eu ver. Ah, não. Tá tudo certinho. Só um negocinho. Mas eu acho que tá consertado agora. Veja só. Agora que eu tenho minha vara de pesca da sorte, eu consigo te achar isso aqui pra gente pescar junto. Eu acho que isso pertence ao nosso antigo governante? Governador? Ei, olha. Parece gostar de você. Está reagindo a mim? Porque eu sou muito mágico? Porque eu sou ótimo em pesca? Isso é esquisito. Eu não sou especial. Nossa, autoestima. Lá no talo é essa opção aqui, né? Porque eu sou mágico. É, deve ser isso. Você é bem mágico mesmo. Bom, toma aí. É toda sua. Vara de pescar, né? Sim. Beleza. Obrigado, Pateta. E aqui tem um chapéu muito loucão que você vai parecer um pescador de verdade. Um chapéu feio de pesca. Ok, eu prefiro minhas orelhinhas do Mickey de rosquinha. O que você achou do chapéu? Bem legal, né? Nossa, assim, muito stylish. Ele é meio patetudo. É legal. Tadinho, né? Legal, legal. Chapéu. Ai, que bom que você gostou. A chuva tá parando, vocês perceberam? Quer dizer, eu acho, né? Vamos lá. Ah, usar a vara de pescar. Vara de pescar liberada. Bonitinha também. Ok. Aham, RTX. Vamos testar a vara de pescar aqui, galera. Uhum. Pescando no vale. Aqui. E aí que eu... R... Fish. Eu seguro? E aí eu miro? É isso? Aham. Ah. E... Opa. Eita! Nosso primeiro peixe. Rainbow trout. Uma truta de arco-íris. Ok. Legal, pateta. Você gostou? Você gostou? Mostre o pateta a sua... A sua nova conquista do peixe. Olha, pateta, o meu peixe. Nossa, você é muito profissional nisso, Tui Tui. Isso foi divertido. Isso foi bem vibes. O que eu faço com isso? Isso foi divertido. Assim, claro. E é muito útil também. Você pode vender seu peixe no meu... No meu mercadinho. É assim que a gente reabrir ele. See you later! See you later! Siga o pateta pro seu mercadinho, tá? Mas antes, eu quero pescar mais. Que eu gostei desse troço aqui. As quests. Nossa, tem muita quest, né, gente? Pra coletar. A coleção. Ah lá, é de peixes. Tem 25 peixes pra coletar. Legal, legal. Pouquinho, né? Mas é porque o jogo acabou de lançar, né, gente? Eu acredito que o jogo vai ficar maior. Mais do que ele já é. Com futuras atualizações. Vou pegar a pazinha aqui. Perfecto. E agora deixa eu... Ficar com a mão mesmo? Perfeito. Vamos seguir o pateta, gente? Cara, muito bonitinho. Eu nem sabia que tava pra chover nesse jogo. Pra ser bem sincero, eu fui pego de surpresa. Eu liguei o Xbox pra gravar. O jogo já tava aberto. E aí, do nada, ele começou a... Tipo, tava chovendo. Eita. É uma coisa... É uma coisa aqui. Vamos pegar com a picareta? Eu acho que é um fragmento de memória. Quer ver? Certo. É um baú dourado. Eita. Será que é uma roupinha, tipo, muito top? Muito maravilhosa? Muito mágica, especial e com brilho? Bronze Triple Stud Irvings. Tá, é um brinco feio. Posso vestir ele? Coloquei. Não dá nem pra ver, né? Na verdade. Ah, ok. Eu posso dar zoom, né? Vou dar um zoom. Ah, dá pra ver os brilhinhos, né? É de bronze. Ok. É bonitinho. O pessoal acha que tá muito bonitinho, né, cara? Nossa, esse jogo tá muito lindo, gente. Adorei. E aí, pateta? Qual é que é? Como é que fica? Eu acho que tá mais cagado do que eu imaginava, mas tá tudo certo. O tio Patinha, a companhia de construção do tio Patinha... Ah, é por isso que ele é o Tom Nook. Porque é igual o Tom Nook, gente. Tom Nook também mexe com construção, o tio Patinhas mexe com construção nesse jogo. Consegue consertar pra mim. Aí eu posso usar o chamado pra comunicar com ele. Beleza. O chamado é, tipo, literalmente acenar pro tio Patinhas. E aí, use... Use o... Aqui a placa do tio Patinhas pra consertar o negócio. O estaleiro. Nem estaleiro, não. Nem estaleiro, não, gente. É... Mercadinho. Ai, tá. Já era tempo do pateta consertar esse negócio. Que bom que você ajudou ele. Vamos lá. O... O pateta, ele pode ter o mercadinho dele sem custos adicionais. É... Até mesmo porque o vale tá precisando disso. Mas a próxima vez eu não vou ser tão generoso, beleza? Beleza, tio Patinhas. Agora, o mercadinho do pateta está aberto para negócios. Se você ver outra propriedade que você tiver interessado, não hesite em me chamar. E aí é só ir no... Na plaquinha. Beleza. Tem a cozinha do Mico e do Remy, né? Que bonitinho. Mercadinho do pateta. Ok. Ok. A arte de ganhar Star Coins. Pegue recursos. See what don't need to go fist all. Vê o que você não precisa para o mercadinho do pateta. E receba moedas. Seja ativo no vale. Ui. Ok. Deixa eu checar aqui. E aí, patetão? Eu quero comprar. Aí tem isso aqui, né? Entendi. Legal. Eu quero vender. E aí eu posso vender... E semente de trigo. Beleza. Não, não quero vender nada para você. Eu quero vender os peixes, na verdade. Eu vou vender os peixes. Sim. Vender. Ok. Eu estou com 1413. Eu não sei se isso é muito ou pouco no jogo. Ainda não tive noção da quantia necessária para as coisas nesse jogo, gente. Beleza, pateta. Deixa eu conversar com você para terminar a quest. Obrigado por tudo, Tui Tui. É... Achar minha vara de pescar. Me ajudar a consertar o mercadinho. Você é um ótimo amigo. Obrigado. Qualquer coisa para ajudar o... Qualquer coisa para ajudar os meus amigos. Oh, shocks. Eu estou muito orgulhoso de ser o seu amigo. E o jacarezinho ali... Ai, que bonitinho ele correndo, gente. Ah, não. O rastro de brilho que ele deixa. Tá. Toma uma amostra grátis de algumas sementes que eu vendo... No mercadinho. Hum. Hum. É tipo alface, né? E mais trigo. E cenoura. Beleza. Eu pego coisas novas no mercadinho o tempo inteiro. Então passe... Sinta-se livre para passar aqui o momento que você quiser. Tá. Você pode ser até um investidor e me ajudar a fazer ele ficar melhor. Aí eu poderia vender ainda mais sementes. Ok. Nível 2. Olha, energia máxima aumentada. E eu peguei o negócio. Acho que é tipo um chão novo, né? Tá. Fortaleça suas amizades. Suba de nível e aumente sua energia. É o que a gente precisa, né, gente? Expedição de pesca completo. Beleza. Deixa eu... Limpar aqui ao redor do mercadinho do pateta. Tem mais um negócio aqui. Eu quero pescar aqui, ó. Olha, porque esse brilho aqui é diferente. Esse brilho parece ser mais... Vamos ver. Ó, pateta. O pateta fica me seguindo quando eu vou pescar, pateta. Que fogo no cu é esse, meu filho? Beleza. Ah, catfish. Esse é mais difícil. Entendi. Ficou feliz, pateta? Não, peraí. É difícil mirar. Beleza. Será que o azul é ainda mais difícil? Três. E peixe novo. Brim. 2.9. Beleza. Peixão. Tá feliz, pateta? Bonitinho. Só... Tá achando meio esquisito você ficar me seguindo, pateta. Não pode seguir seu rumo, meu filho. Parece que ele tá até me vigiando, né? Que medo. Tem uma coisa enterrada aqui. O que é isso? Livro de receitas. Beleza. Deixa eu... Que receita é essa aqui? A gente tem que conversar com o Mickey também pra pegar uma torta vegana. Que legal. Beleza, gente. Mas eu não tenho ingrediente nenhum ainda, né? Tá, vamos... E isso aqui, mano? E que é isso aqui? Caramba. Saquinho. Beleza. E esse brilho? É? Opa, não é nada disso. Peraí. Eu peguei... Ah, não. É uma memória, né? Aquela folha... É, a folha esquisita. Beleza, galera. O pateta tá pescando. Que fofo. Que fofinho. Isso aqui... Ai. É isso aqui. Não é nada. E essa mesa aqui? Receitas. Ah, é pra gente fazer coisas, né? Dreamlight. E a gente... Purified Night Shard. Tá, eu não vou mexer com isso agora que eu fico com medo de fazer besteira. Dá pra fazer até cerca de bambu branca. Tá, e muita Animal Crossing, mas eu fico com medo de mexer com isso agora, gente. Porque eu não entendo quase nada do jogo ainda. Vamos com calma. Senão eu vou desesperado sair clicando em tudo. Perco um tanto de coisa importante, né? Que a gente poderia investir em outros momentos. Oi, Merlin. Ah, você pegou a picareta da pedra. E você... Tá, parece que a picareta agora tá na mão de alguém importante de novo. De alguém que vale a pena. Hum, beleza. Ah, você pode me chamar de herói do Dreamlight Valley. Nossa, que... Embustão falando isso. Eu só estou aqui pra ajudar. Eu só estou tentando ajudar, na verdade. O que eu deveria fazer em seguida? Eu só estou tentando ajudar. Aham. Ah, o que diz coisas maravilhosas sobre o seu personagem. Sim, sim. Eu consigo ver grandes coisas no seu futuro. Agora as ferramentas reais, elas vão te ajudar. Tá, aí ele tá falando sobre as ferramentas que a gente já sabe. O que cada uma faz. Que a gente já sabe. Qualquer pessoa que tenha jogado qualquer jogo de fazendinha, sabe o que cada uma dessas coisas faz, né? Tá, a pá é apenas uma pá. Beleza. Mas é uma pá muito boa. Obrigado. Espero que você esteja preparado, sim, para as mudanças no Dreamlight Valley. Ah, o que eu devo fazer agora? Você já começou a sua jornada. Ah, e aí a gente tem que restaurar a Dreamlight Valley, basicamente isso. A gente perdeu muita coisa, sabia? Não apenas memórias e ferramentas. Mas magia e amizade também. Aqueles que foram pegos pelo esquecimento começaram a ir embora. E outros foram até aprisionados. E agora que a gente achou as ferramentas reais, você consegue ajudá-los. Você tá preparado para pegar novas quests e não sei lá o que, para remover? Ah, para remover as vinhas na frente da porta do castelo. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Aham. Vamos lá. Gente, o Merlin fala muito e, né? Sim, vamos. Beleza. Tá. Quests. Completa. E agora, o que que eu faço, Merlin? Eu sigo você? Porque tudo agora é seguir o Merlin, né? Tudo agora a gente segue ele. Deixa eu ver aqui em parte de quest. Hmm... Dreamlight duties, get a dreamlight to open. Ah, tá. Eu preciso pegar. Mas, então eu tenho que... Agora que você achou a receita, é hora de cozinhar com o Mickey. Fale com o Mickey no seu jardim. Ah, então vamos falar com o Mickey. Isso aqui. Fale com o tio Patinhas. Beleza. Então a gente... Por enquanto, o Merlin quer que a gente ajude os personagens. É basicamente isso. Tá, galera? É... Resumindo o rolê todo. Né, Mico? Eu amo que eu posso empurrar os personagens, que eles simplesmente não se importam. Beleza. É relacionamento abusivo que chama isso aqui. Deixa eu cavar aqui, Mico. Eu tô cansado, né? Mais uma vez. Deixa eu comer coisas do seu jardim. Um negocinho aqui. Um negocinho, um negocinho. Beleza. Olha aí, Mico. Hi! Meu Deus do Tui! É... Não tem muito no meu jardim. Nossa, tá uma bagunça. Não tá tão ruim. Precisa de um pouquinho de amor? Ah, sim. Ele não foi o mesmo desde que... Nossa, pra tudo eles vão falar Ai, não foi o mesmo. Eu sei que não foi o mesmo, Inferno. Vamos, né, gente? Atualizar aqui, ó. A Minnie definitivamente não vai ficar feliz se ela ver o estado do jardim. Ela ama jardins. Bom, é... Quão cedo a gente conseguir fazer essa receita, mais rápido a gente vai conseguir deixar de um White Valley um lugar que a gente sinta orgulhoso novamente. Beleza. A gente precisa preparar uma salada de fruta. A gente precisa de fruta como maçãs. Eu tenho certeza que você consegue achar algumas ao redor da vila. Putz, eu comi todas, né? Tá. E você sabe o que cairia muito bem com uma salada de frutas? Alguns biscoitinhos. Você quer fazer biscoitinhos em uma salada de fruta? É isso. Ah, que fofo. Você é divertido, Mickey. Ah, não. Isso não é exatamente... Cozinha de alta qualidade. Ai, que ridículo. Simples. Deve ser fácil fazer. Ai, você é fofo, Mickey. Você é engraçado. Obrigado. Obrigado. Ah, a voz do Mickey, né? Ah, mas eu tenho que te falar a verdade. Ah, ai, que bonitinho. A real razão que eu quero fazer os crackers, os biscoitinhos, é porque a Minnie costumava fazer eles. Ah, nossa. O botão da calça do Mickey tá meio cagado, não tá? Olha os botões da calça do Mickey, gente. Tá meio torto. O Mickey, o que aconteceu? Eu gostaria que ela estivesse aqui pra fazê-los agora. Nossa, você podia falar. Eu gostaria que a Minnie estivesse aqui pra eu dar um beijinho nela, pra abraçar ela, pra eu curtir a companhia dela. Não, ele quer a Minnie pra cozinhar pra ele. Mickey, você está bem? Mickey, você está bem? Eu? Ah, eu estou bem. Eu sinto falta da Minnie, mas ajuda muito você estar aqui agora. Muito bom. Os biscoitinhos da Minnie são super fáceis de cozinhar. A gente precisa só de wheat, que mais uma vez eu esqueci o que é wheat. É... Meu Deus, gente. Enfim, tá? É wheat. Esqueci, é... É farinha, não. Grão, não. Não é grão. É... Esqueci. Enfim, trigo? Trigo, é trigo. Ah, eu esqueci. A gente tem que começar a jardinagem antes da gente cozinhar. Ah, vamos pegar uns trigos e plantá-los. Tá. E tem umas sementes aqui, ó. Nossa, mas já tem muita semente de trigo, Mickey. Não precisa... O pateta e o Mickey me deu basicamente a mesma coisa. Vocês perceberam, né? Ah, vai ser ótimo replantar isso aqui ao invés dessas vinhas nojentas. Jardinagem no vale. Beleza. E aí você quer que eu plante aqui, ô, Mico? É isso? Então vamos lá. Vamos começar, ó. Eu vou fazer um buraco aqui. Um buraco aqui. E um buraco... Eu vou fazer quatro por quatro, tá, Mico? Quatro por quatro. Assim. E aí? Ó, nova receita. Eu vou fazer aqui também, viu, Mico? Aqui, ó. Um espacinho aqui. Um espacinho aqui. Um espacinho aqui. Aí a gente vai fazer três por três aqui. Beleza. Opa! Aqui. Aqui e aqui. Esse buraco. Na verdade, eu vou fazer uma plantação grande mesmo aqui, ô, Mico. Eu vou usar sua área inteira de jardinagem. A Minnie vai ficar orgulhosa da gente. Deixa eu quebrar essa preda. Quebrar aqui. Beleza. Beleza. O pateta tá aqui? Ah, ele tava ali cantando. Que bonitinho. Tá? Os personagens, eles são bem vivos nesse jogo, né, gente? Dá pra ver. Eles ficam andando o tempo inteiro. Igual bem Animal Crossing, né? Igual o jogo falou mesmo. Agora os personagens, eles vão ter sua rotina e tals. Então, tipo... Ah lá. Eles ficam andando, cantarolando, falando coisas. Eu acho isso muito legal. Porque deixa o jogo muito vivo, sabe? Não é só o personagem parar do lugar. Igual o Mickey tá agora. Parar do lugar assim. Te olhando. Não. Tipo, eles ficam andando, cantarolando, fazendo coisas por aí. Até esses bichinhos fofinhos aqui, ó. Approach. Eu quero dar uma coisinha pra você, meu amor. Eu posso dar uma Raspberry? Será que você vai gostar de uma Raspberry? Eu dei uma só, né? Eu alimentei os esquilos, mas eu dei uma só, né? Eu não dei tudo, não. Não, eu dei uma só. Que susto. Tipo, eu dei uma caixa pra ele, né? Beleza. Dream Light. Coleta esse aqui. Eu não... Dá pra conversar com os bichos, tipo... De boas. Aham. Já tô com 1.200. E o evento... Não vou fingir que esse evento não tá acontecendo. Mico. Tá, eu tenho que plantar, né? Plantar semente. Vamos plantar aqui cenouras. Ah, dá pra plantar múltiplas? Olha que legal! E aí aqui... Mico. A gente vai plantar... Puts, na verdade, eu deveria ter plantado as cenouras aqui, né? Não, tudo bem. Vamos lá. Uma. Opa, eu fiz besteira. Peraí, segura. E duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ah, vai ficar faltando um pedaço. Olha que só. Não, aí aqui, ó... A gente vai... Tá tudo bagunçado, mas a gente vai cuidar disso, tá, galera? Não se preocupa. Ops. Deu. Eu plantei coisa errada. Aqui, né? Esse aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Nossa, eu tô exausto, né? Deixa eu comer. Tome, meu filho, vai. O que é isso aqui? Soil. Eu tenho... Tipo, terra. Não é terra, não é. Eu esqueci o nome, gente. Meu Deus, os nomes estão me fugindo tudo agora. Ah, tá. É a receita dos biscoitinhos da Minnie. Perfeito. Crackers. Vamos pegar aqui o negócio, gente. E vamos regar. Pega. Pega. Pega aqui também. Prontinho, Mico. E agora? O que você quer que eu faça? Ótimo. Agora a gente precisa regar. Eu já fiz isso. A Minnie, ela sempre falava pra prestar atenção nas folhas da planta. Você consegue ver a hora de... o momento de regá-las. Eu estou grato que você achou... Negocinho de regar. Vai ser muito útil quando você estiver fazendo jardinagem. Por que você ficou triste, Mico? O que que é isso? Tente, Tui Tui. Eu acabei de fazer isso, Mico. Você é cego. Mas eu já fiz isso. Use the rodentine crane to water your crops. Mas eu já fiz isso, meu chuchu. Fazer de novo então, né? Eu já fiz isso, Mico. Beleza. Pronto. Uau, Tui Tui. Você realmente tem um dedão verde. É mais ou menos. Nossa, meia hora de gameplay já, gente. Eu pisco nesse jogo e já passa meia hora que a gente... Ah, nossa. Jardinagem é tão relaxante. Estressante. Útil. Ah, eu falo, é bem útil, né? Eu não acho tão relaxante, mas... É bem útil. Sim, a gente pode alimentar a vila inteira com a comida que cresce nos nossos jardins. Comunismo, Mico. Bom, agora que você sabe como jardinar... Por que você não usa alguns ingredientes pra salada de fruta? As maçãs crescem em árvores de maçãs. Jura, Mico? Tá. Uhum. Eu... Eles são muitos gostosos pra eu guardar? Não, tá. Eu acho que tem na minha... Uma casa. Negócio, na minha casa. Aham. Tá. É, o Mickey falando... Ah, eu sempre acabo comendo todos os ingredientes ao invés de guardar eles. Ai, Mickey, nossa, você é muito engraçado. Tá, vamos falar... Vamos fazer uma salada de fruta na sua casa. Mas minha casa tá toda cagada, Mickey. Eu acho que não tem nem fogão na minha casa. Obrigado, Pau. Puts. Agora eu preciso de maçã. Será que já cresceu lá na minha casa? Cresceu, cresceu. Que susto, que alívio. Aqui, ó. Prontinho. Mico. Gente, vai na sua casa com o Mickey pra começar a cozer. Mas minha casa tá um des... Mico, olha aqui. Minha casa tá parecendo o The Walking Dead, Mico. Olha as janelas. Toda cagada. Então, beleza. Vamos só fazer essa salada de fruta antes de encerrar o episódio, galera. Cavar aqui. Eu tenho que arrumar minha casa também, né, gente? Vamos fazer isso no próximo episódio? Ela tá toda cagada em volta também. Tá tudo feio. Lá, doce lá. Vamos expandir, customizar a sua casa. Restore a sua energia. E guarde os negócios no seu inventário. No seu baúzinho aqui, né? Ah, tem coisas no meu baú. Então, peraí. Deixa eu fazer um trem, na verdade. Peraí, Mico. Deixa eu abrir isso aqui. Nossa. Calça vermelha de Mico. Skinny ainda. Tá. Vamos lá. Vou guardar isso aqui também. Acho que tá bom, né? E fragmento de sonho. Tá. Mico. Que bonitinho ele me olhando. Pois é, Mico. Onde a gente cozinha? Olha a minha casa. Nossa, ela tá horrível. Ah, eu acho que a gente tá esquecendo de um ingrediente muito importante. Assim, uma cozinha, né? É, pois é. Você precisa de uma stove, acho que é tipo micro-ondas ou fogão. Coisa de cozinha. Você precisa de uma na sua casa antes de a gente começar a cozinhar. Isso é, né, Mico? Ah, e sorte a nossa, eu tenho uma extra. Nossa, que legal. Obrigado, você é muito generoso. Isso é estranho, Mickey? É, eu acho estranho mesmo. Ele achar com fogão... Ele andar com fogão nas calcinhas dele. Nossa, obrigado. Você é muito generoso, Mickey. Bem, uma coisa que você vai aprender sobre o Dream Light Valley. Quanto mais você compartilha, mais você vai ter comunismo. Comunismo. Gente, eu tô amando essas mensagens comunistas no jogo da Disney. É tão irônico, não é verdade? Aqui está. Obrigado. Um fogãozinho feio. Beleza. Thanks, Paul. Aham. Gente. Pedidos do Mico. Sim. Ah, eu vou colocar meu fogão. Eu não tenho nem onde colocar esse negócio, gente. Eu vou colocar ele... Aqui, ó. Ah, que lindo, né? Deixa eu ver o que eu tenho até então. Ah, eu tenho essas... Ai, que bonitinho, gente. Eu tenho os itens da edição de fundador. Mas eu não vou acostumar agora, porque já era... Nossa, 37 minutos, gente. Os episódios desse jogo estão ficando enormes, né? Mas é porque é muita conversa, galera. É muita conversa. E agora, Mico? Você tá feliz? Cozinha os... Beleza, as comidas. Vamos lá. Arte de cozinhar. Você precisa... Ah, agora eu entendi. Por que a gente pega carvão? Nossa, que coisa rústica, né? Minecraft, gente? Você precisa de carvão pra enfiar no fogão? Pra começar a cozinhar? Isso aqui é Minecraft, por acaso? Tá, como que eu vejo as receitas? Crackers. Você precisa só disso aqui, ó. Crackers. Quantos crackers? Só... Só um, né? Quer dizer, quantos? Vou colocar o outro. Começar a cozinhar. Será que faz diferença a quantidade que eu uso? Será que faz mais ou menos? Tipo assim. E agora a salada de fruta. Salada de fruta. É só maçã. É uma salada de fruta composta apenas de maçãs. Várias maçãs. Muitas maçãs. Eu quero maçã pra caralho na minha salada de fruta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As bananas ali surgiu do além, né, gente? Essa salada de fruta com banana que eu não coloquei. Ok. Que bonitinho. Ai, muito fofinho, cara. Muito fofinho. Eu adorei. Dá pra... Eu tenho cenoura também, né? Não, eu tenho orégano. Tá, tudo bem. Deixa. Mico! Consegui. E agora? Am I glad to see you? Oh, boy! Parece delicioso o Tui Tui. Eu sei que algum dia o Remy, ele vai voltar para o Dreamlight Valley. Mas enquanto isso, você é um ótimo chefe. Enquanto o Remy não tá aqui, você dá pro gasto, né, ô Tulhacar? Eu estou ótimo em fazer minha parte. Isso é muita responsabilidade. Eu tô ótimo em fazer minha parte. Eu sei que você vai fazer um ótimo trabalho. Tudo que você precisa fazer é achar as receitas do Remy. Ou você pode criar as suas. Não, 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 não. Inventa moda não, Mickey. Se você quiser... Se você quiser, você pode compartilhar as suas refeições com os villagers, né? Com os habitantes do vale. Eu tenho certeza que a galera vai apreciar. Nossa, a gente é muito sortudo por ter você. Que bonitinho! Ai, 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 o nível de amizade comigo. Olha que tanto de coisa bonitinha, gente. No level 10, a gente consegue uma fonte com Mickey dourado. Caraca. Ganhamos orelhinhas de mico! E você liberou várias coisas também. Sua companhia pode achar mais coisas enquanto... Beleza. Muitos amigos! Uhum. Troque presentes. Saia junto. Discuta diariamente. É converse, né? Diariamente. Aí veja sua amizade crescer e ganhe presentes com isso. Saia com seus amigos. Uhum. É, fazer quest, né? Beleza. Full Deception. Gente, que gracinha. Nossa, esse jogo tá muito bonitinho. E ele tem bastante coisa também, né? Muitos... Muitas tarefas a fazer. E a gente vai continuar no próximo episódio, galera. Deixa eu sentar na minha... E com essa música bela da Frozen... Oi, Mico. Tudo bom, meu querido? Eu sentado na minha poltrona toda cagada que a gente vai finalizar o episódio por aqui. Se vocês estão curtindo, Disney Dreamlight Valley. Não esqueça de deixar o like, é muito importante pra mim. Importante pra avaliação do vídeo. Beijos. Obrigado. Into the now... E eu vejo vocês no próximo episódio. Eu fui! E eu vejo vocês no próximo episódio.